Porque este universo é uma fonte de vida, este universo é uma fonte de amor, é uma fonte de vontade, é uma fonte de atividade inteligente, este universo é uma fonte infinita, mas nem todos querem se comunicar com isto, nem todos viram que tem que se comunicar com isto, para reconhecer isto dentro de si, é uma questão de deixar passar um pouco de tempo e a pessoa chegar a uma outra conclusão, todos vão chegar no fim, no fim, na conclusão deste universo, todos terão chegado, onde tem que chegar, então é uma questão de tempo, é uma questão de amadurecimento da pessoa, uma questão da pessoa se encontrar, da pessoa se educar para estas coisas, mas todos vão chegar no fim.